Eu não vou no seu candomblé, porque lá não tem cadeira pra mim. Eu não vou no seu candomblé, porque lá não me cabe. Lá não é me dado água no copo de vidro, lá não é me dado comida num prato de vidro, num talher de metal. Lá você me trata como... Lá você me dá água num copo descartável. Essa prática é muito comum de babalorixás e alorixás, ou até mesmo de pessoas que se acham grande, né? É uma prática corriqueira dessas muitas pessoas. Só que o que essas pessoas não conseguem compreender? Que o candomblé, as cadeiras que são postas, as cadeiras que são colocadas, são pra orixá. As pessoas têm que entender que dentro do candomblé, quando você vai numa casa de candomblé, você não vai ali caçando lugar de evidência, aonde você será notado. Ou você tá ali pelo sagrado, ou você não estar ali. Agora, exigir na casa de candomblé alheia cadeira pra sentar? Eu não vou porque eu não tenho cadeira. Eu te pergunto, quem é você? Quem é você? Eu sou babalorixá, fulano, ciclano, tal, 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 frito quente, tal, 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 tal. Tá. E aí, minha irmã? Quem é você? Nós não exigimos cadeira na casa de ninguém. Não exigimos cadeira na casa de ninguém. Como eu também não exijo cadeira. Até mesmo faço pouca questão disso. Eu gosto de não ser visto dentro do candomblé. Eu gosto de chegar no candomblé, curtir, cantar pra aqueles orixás, sentir a energia daquela casa, embora dali, com a minha energia fortificada. Só que muitos babalorixás se sentem maiores do que o candomblé, se sentem maiores do que a casa de axé. Ou até mesmo maiores do que os orixás. É um ato muito corriqueiro. Pai de santo que destrata o orixá, pai de santo que briga com orixá, que grita com orixá, pai de santo que bate em orixá, porque tem isso dentro do culto de candomblé. Só que essas pessoas não conseguem compreender que nós somos usados pelo sagrado. Não somos nós que usamos o sagrado. Nós somos usados por eles pra transmitir uma energia positiva, pra ajudar as pessoas. Só que as pessoas não conseguem ter essa compreensão. E quando você vai na casa das pessoas exigindo cadeira, você começa a mostrar quem realmente você é. Entendeu? Você começa a mostrar quem realmente é verdadeiramente a sua face. Jamais vá em casa de candomblé exigindo cadeira, porque isso é muito feio. É feio. Principalmente no candomblé do Brasil. Aonde não tiver cadeira, tapete vermelho, não dobrar couro pra você, você se sente menos importante do que as outras pessoas que estão ali. Você só tem importância pra aquele culto dentro daquela casa se dobrar couro pra você, botar cadeira, te tratar melhor do que qualquer outras pessoas que estão ali. Só que saiba que ali você é visitante como qualquer outra pessoa. Você é rei e rainha dentro da sua casa, a qual você construiu com o seu esforço. Dentro da casa de outras pessoas, você é apenas um visitante, um adepto da religião, que tá ali pra cantar, louvar e amar o sagrado. Só que quando você começa a se tornar maior e tentar ser maior do que os próprios orixás, tentar ser maior do que o próprio culto, você encontra um problema. Porque na minha casa não tem isso. Na minha casa não vai ter isso. Então você vai ter uma barreira de encontrar isso. Entendeu? Porque na minha casa você vai ter tratado como qualquer outra pessoa, você vai ter tratado como eu trato qualquer abian dentro da minha casa. Não pense que vir na minha casa, você vai ter tratado como rei e como rainha. O seu orixá vai ser tratado como rei ou como rainha. Respeita a sua cabeça, respeita a hierarquia, respeita a sua idade, respeito às benfeitorias que você fez para o candomblé. Mas eu jamais respeitarei a sua imponência, a sua exigência de querer ser quem você não é. De querer ser maior do que o orixá. Acho que se eu não te estender cadeira, se eu não estender tapete vermelho pra você, se eu não dobrar couro pra você entrar na minha casa, a minha casa não serve pra você, a minha casa não tem axé pra você. Então essas pessoas, esses babalorixados, eles precisam ter a compreensão de que nós somos apenas usados pelo sagrado. E que respeitar a casa alheia sem fazer nenhum tipo de exigência é fundamental. E primordial pra você começar a dar sequência na humildade da sua vida. Porque, mano, não tem como. Não tem. Tem pessoas que não tem humildade, não tem simplicidade. Sabe? Pessoas que se sentem reis, se sentem rainhas, os tais baluartes do candomblé. Que pra mim isso não existe. Somos todos iguais perante o orixá. O Oxumari que pega a minha cabeça, ele pega a sua cabeça, a essência. A essência que pega a minha, pega a sua. Entende? Você não é feito de um orixá exclusivo. Isso é feito de orixás que provavelmente já fizeram. Existem outras pessoas da mesma qualidade, do mesmo caminho, do mesmo segmento que você. E você não é maior do que meu Abian, você não é maior do que o meu Iaú da minha casa. Então, vocês têm que, as pessoas têm que começar a aprender a respeitar o culto. Respeitar as casas, respeitar as pessoas. Coisa que não está acontecendo no nosso Brasil. Então, é só uma disquinha pra vocês sobre essa situação que está acontecendo no Canoblé do Brasil de pessoas de babás e alorixás exigirem cadeiras pra eles poderem sentar, tapete vermelho. São coisas que não existem, coisas que não podem acontecer. Entendeu? E é sobre isso.